Me perdoe, Senhor, eu quebrei o céu através desse feitiço proibido E agora tudo que eu posso fazer é me tornar parte ultimamente, Senhor Acorda Abra os olhos Eu não te lembro bem do céu Cássio, eu creio dessa vida incomoda, eu quero que você lá faça Senhor do céu Cássio, me diga, eu ainda sou bela, tão bela quanto esta lua assim A mesma lua que brilhava sobre o meu império Sim, senhor, nada matou desde o tempo de seu império Não vai assim Eu, que te machuquei Me perdoe, cara Eu realmente sou grato por você ter me inventado Mas entenda, eu fui traído por minha própria vida Tente viver com essa Eu, com quem é o Senhor? Vê, Alexiel Todos comprimos meus sentimentos Aqueles que você insiste negaram Eu, com quem é o Senhor? Por favor, esqueça Enquanto seu coração estiver pensado em Deus do céu O Senhor jamais poderá votar E calha a boca em sua mente Quem é você pra dizer que devo fazer? Eu sou o anjo orgânico, você é amor Filho de Adam Caramon E soberano de Asi Você é parte de mim Eu sou o anjo orgânico, você é membro Você é parte de mim Eu, com quem é o Senhor? Falassem